Fala rapaziada, seguinte, em janeiro eu postei um vídeo abrindo uma caixa de cada lançada no CSGO Esse vídeo tem duas diferenças pra que? Primeiro, temos uma nova caixa, Snakebite Case, a última caixa lançada no CSGO, né? Dia 3 de maio, a primeira caixa lançada na história foi em 14 de agosto de 2013 Ou seja, esse ano de 2021, completam 8 anos que temos skins nesse maravilhoso jogo, enfim A segunda diferença é que nesse vídeo eu não estaria abrindo uma caixa de cada Eu estarei abrindo 3, ou seja, tripliquei a nossa chance de conseguir algo muito bom Se você curtiu esse tipo de vídeo, deixa o like, se inscreve no canal Lembrando que, mano, todas, ou quase todas, né? Porque vai que eu ganho uma Butterfly Safira, vai que eu ganho uma parada muito surreal, mas enfim Na teoria, todas as skins vão pra vocês, nada pra mim, eu faço pelo entretenimento Meu pagamento é o feedback de vocês, então se você curte esse tipo de vídeo Na moral, cara, deixa o like, me ajuda muito, deixa o like, se inscreve no canal, vamos lá CSGO.net Utiliza o cupom DOG para ganhar 40% de bônus E lembrando, rapaziada, nesse mês, sorteio de 5 facas para usuários do cupom DOG E introduziu uma Karambit Doppler Então, além da Karambit Doppler, temos a Butterfly Crimson Web Skeleton Stained Ursos Doppler E M9 Aço de Damasco Vocês têm mais 7 dias para utilizar o cupom DOG no CSGO.net Partiz parte sorteio 5 facas para 5 pessoas diferentes Facas que totalizam mais de R$20.000 CSGO.net Link do site e do formulário na descrição Você tem problemas com FPS com o seu CSGO? Aconselho, então, o FPSGO O aplicativo que promete levar o seu FPS ao limite Milhares de pessoas, incluindo pro-players e streamers, já utilizam Na hora de fechar a compra, utilize o cupom DOG E participe do sorteio de uma Bayonetta Doppler e de uma Bayonetta Tiger Tuff Formulário na descrição É FPSGO.com.br Acesse agora 35 caixas Comprei 3 de cada Lembrando que algumas caixas custam mais de R$200 No total, essa brincadeira vai me custar uns R$5.000 Mas ok, não tem problema Vai que eu lucro Enfim, estamos aqui com todas as caixas da história Então, tem as caixinhas amarelas, que são as mais recentes As mais antigas, que são as pretas Essas que, sei lá, o que trouxeram essas caixas para o CSGO Que são maletas, né? Parece maleta Tem a CS20 Case que é dourada, né? Foi uma caixa especial há 20 anos de CSGO Enfim, o que não falta é caixa Estou aqui na companhia do Filipão Vai abrir tudinho, é mesmo, dog? Tudo E, ó, vou falar o bagulho O último vídeo eu gravei com o Filipeiro e o Paulinho Deu sorte Ganhei uma luva cara pra caramba Se não vier nada A culpa é do Filipão A Zica é minha, ó Pelo menos o mesmo nome do Filipeiro eu tenho, né? Que é Felipe Então, aí já... É nada Filipe Smith E Felipe Não é a mesma coisa Tá com preconceito aí É Feifi Se o Filipão der azar, todo mundo vai no canal dele E no último vídeo dá uns... Não quero, não! Vamos lá, rapaziada Começando pela segunda caixa espectral Por que você não abre a primeira caixa espectral? Porque, mano, não vai ter ordem Eu só vou abrir e vou abrir, vai Três Lembrando que cada chave, R$14 São 35 caixas que eles têm no CSGO Comprei três de cada Então, 35 vezes 3 Total de 105 caixas 105 vezes 14, que é o valor da chave Só de chave vai R$1.400 Na primeira vez eu vou estar gastando mais em caixa do que chave Porque, né? Tiveram algumas caixas aí... Muito caras Muito Primeiro espectral Pega no bobo Pô, já passou o item vermelho ali, hein? Já passou o item vermelho, mano Ok, no problema Cara, o jogo parece que está um pouco lagado Não tenho certeza Mas parece que está um pouquinho lagado Pelo caso, esteja... Pô, é mal Meia nota para caixa espectral Zero Caixa espectral foi muito ruim Vamos de caixa da Operação Hidra Essa caixa aqui é carinha, viu? Essa caixa aqui é carinha Uma operação de 2017 Caixa de Operação, né? Normalmente sobe o valor Em cada caixa dessa eu paguei cerca de R$50 Eu não vou falar o preço de caixa por caixa Só daquelas que são mais caras Para vocês terem uma noção Muda nada Muda nada Importante dizer isso Isso que o Filipão falou é real, rapaziada O preço da caixa não altera a probabilidade de vir algo melhor É tudo a mesma coisa Mas ok Fazer o que, né? Fazer o que, né? Terceira caixa de Operação Hidra Vamos para Snakebite Case É a caixa mais nova, né? Não tem nem uma semana de vida quase Vamos lá Já abri muito dessa Até agora nada Nada, nada, nada Ok Eu acho que vou continuar na mesma Opa, soma os P.O. Deve 3 itens vermelhos 3 Nesse vídeo eu já vi 3 itens vermelhos na minha tela E, mano, nenhum parou Último Snakebite Case Ok Ok E eu acho que é Factory New, viu? Factory New Factory New Beleza Beleza, Cod É para vocês, hein, rapaziada A galera de casa tem que assistir já cruzando os dedos, né? Para poder dar mais sorte Faz assim, rapaziada Tem que fazer assim, ó Para atrair energias positivas Empresa quebrada Ó, vou falar aqui de todas as caixas Mano Que já lançaram no Cess E essa foi que mais a minha conta teve sorte Não está ruim StatTrek StatTrek Factory New 0.02, bebê Cod Não paga, eu acho Não paga Mas está bom Não está ruim, não Qualquer coisa que seja melhor que um item azul É melhor que um item azul E aí Colando nele Está tranquilo Está favorável Caixa fraturada A caixa que tem a Desert Eagle Printstream Pode demais Vamos abrir três O pessoal fala que tem que dar uma chacoalhada Assim, ó Para tirar o item raro lá de baixo Chacoalha aqui algumas vezes Vamos para a chave Tá bom É, tá bom Mais uma A última fraturada Opa Mais um item vermelho na nossa tela Mais um item vermelho Para vir um item azul Ok, eu estou acostumado Eu estou muito acostumado Muito Segunda caixa prismática Fechados Eu particularmente não gosto dessa caixa Tá ligado Tipo, mano O que tem de legal aqui é essa Mac Que é bem holográfica Um efeito bem bacana E essa K47 O resto, na minha opinião, é resto Ó, se vier a Mac Se vier a Mac Eu estou ok Eu aceito Saideira da segunda caixa prismática Hum Nossa Poderia ter vindo ela Mas ok Não tem problema CS20 case Cate aqui A gente pode ganhar uma Classic Knife Né Melhor possibilidade aqui É uma Classic Knife Blue Jam Vamos lá CS20 case Ela é adorada, hein Ela é especial Aztec One more Popdog Beleza Splash track, pelo menos Caixa da Operação T Tem a fragmentada Vamos lá Caixa da última operação Tem a fragmentada Uhlalá Uhlalá Mais uma A Valve nem pra ajudar Nem pra dar um empimão A Valve tá nem aí Ela dá risada A Valve vê e fala O Laylee Esse otário aí Toda semana Compra 100, 200 caixas Nunca ganha nada E continua comprando Nesse caso até eu faria o mesmo Ai É isso Tem que torcer Mano Vamos começar a torcer pelo item azul E a veces torcendo pelo item azul A Valve vai e manda O item vermelho O item dourado O negócio é agradecer Você tá feliz Você tirar essas skins Tem que ficar feliz Eu estou feliz em ter a oportunidade de gravar esse vídeo e estar abrindo essa caixa. Sabe o que eu quero, Felipão? Eu quero essa Mac. Eu quero essa Mac. Eu quero essa Mac, rapaziada. Por favor, a Mac ou qualquer outro item azul. É isso. É isso. Confia, pai. Confia. É isso, mano. Aê! Dois seguidos. Dois seguidos. Terceiro é impossível, Felipão. Ah, não. Mano, eu estou com muita sorte. Eu estou com muita sorte. Está falando a Zika aí, mas você está tentando zicar. A Zika é da Zika reversa. Eu acho que ele sabe que você está... É, a Zika não é pouco, não. Rapaziada, estamos já em 2018. Caixa Danger Zone. Lembro que essa caixa saiu, eu estava viajando. Tem a casa de imóvel. Bora, bora lá. Bora! Caixa do Horizonte. Ó, aquela Desert Eagle Cold Red, aquela Pilotos Neon, são bonitinhas, são legais. Eu gosto. I like. Me gusta. Caixa do aperto. Pelo menos a Star Trek se serve de consul. Mais uma, rapaziada. Mais uma. Meu Deus. Ó, aí, ó. Só, mano. Os itens vermelhos só brotam na minha roleta, mas não chega. Não chega. Vamos sacudir aqui, ó, imploró, knife, please. Meu Deus, não é possível. Acudir, né? Descobre que existe. Ah, não. Será que é um comando que você quer? Vamos testar na caixa espectral. A gente abre. T, underline, knife, underline, drop. Blaze da Deep Web. Start Trek, pelo menos, né, Felipão? 0,300. Ah, meu Deus. Por enquanto, o melhor que tivemos é SMP9. Por enquanto, a melhor coisa foi a penalti. Vamos de caixa das luvas, né? Caixa que pode vir luvas, pra quem não sabe. Meu Deus. Parece uma piscina se inventar. Uma piscina? Uma juta. Eu vou falar que é a ca.o. Vou mandar a real. Felipão está de testemunha. Editores, podem deixar isso no vídeo. Caso não venha nenhum item raro, o próximo vídeo será abrindo caixas até ganhar uma faca. Meu Deus, você é louco. E eu não paro até virar uma faca. O cara vai perder a casa, o carro. É isso, é isso, é isso, é isso. Não sei nem quanto que custa isso, mas é isso. 11 reais. Não vai pagar nem a caixa. Vai, segunda caixa gama. Rapaziada, chegamos na caixa gama. Estávamos abrindo a segunda caixa gama. Agora a caixa gama. Tem como vir uma Emerald. A melhor coisa aqui seria uma faca Emerald. Óbvio que é pouco. Não vou dizer impossível, né? Mas é quase impossível. Se pra ganhar uma faca a chance é 0,03, pra ganhar uma Emerald é 0,0000001. Terceira caixa cromática. Putz. Não vou ficar triste. Não vou. Estamos começando a chegar em umas caixas mais antigas, rapaziada. Umas caixas lá de 2016. A gente vai finalizar o vídeo abrindo as caixas mais antigas e também as mais caras do CS. Então agora é a caixa de arma da Operação Fogo Selvagem. Tenho como ganhar uma Bowie, né? Não vou reclamar se vier uma Bowie, mas eu vou ficar triste. Pode vir a Bowie, não tem problema. Pode vir a Bowie. Pode vir a Bowie. Não tem problema, ok. Vai ser a skin da Razer. Vamos lá, a caixa do Revolver. Essa aqui talvez seja a pior caixa do CSGO. Autorizar. Ah, meu Deus. Caixa sombria. É inacreditável, mano. Caixa Falcon. Pode vir a Falcon mais cara. A Falcon mais cara não paga 10 caixas. Não paga 10% do que eu gastei. Ah, não. Ah, não. De verdade, eu falei mal da Falcon, eu falei, mas eu prefiro a Falcon do que essa nova. Segunda caixa cromática. Aí, quando vai vir, tem uns caras que gastam uma chave, uma caixa e ganham. Qual é a lógica disso? Hum, eu gosto de 200 e não ganhei nada, pai. Ó, pariu. Por favor, cara. Por favor, eu não tô pedindo nada. Por favor. Ganhei um origami. Caixa cromática. Se a caixa cromática é 2. Se for uma bosta, imagina a 1. Se bem que tem filme que a segunda versão é pior que a primeira, tá ligado? Então, vai aqui, né? Mas, tá a mesma coisa. Tá a mesma coisa. Ó, outro item vermelho. Tá me beitando, mano. Tá me beitando. Olha isso. Tá me beitando mesmo, né? Tá me beitando muito, velho. Muito. Muito. Ó, 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 ó. Caixa de armas da Operação Vanguarda. Eu não sei nem que faca pode vir aqui. De verdade. Não tem mais pra onde correr. As caixas já foram compradas. Já abrimos mais de 50%. Então, mano, é só abrir agora. Só abrir. Ó, vamos por uma fase diferente aqui, ó. Fazer agora uma maleta. Poxa, parece que abre mais rápida essa. Esquisito. Parece que ela é mais rapidinha. Nossa, olha a chave. Esquisito. Operação Libertação. Me liberta. Me liberta com uma Butterfly. Eu só quero uma Butterfly. Só. É só isso. É verdade. Me liberta. Por favor, mano. Caixa de armas do caçador. Passou mais o item vermelho. É uma fucsia. É uma fucsia. É uma fucsia. Meu, 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 meu. Que diabo é isso? Azul. Caraca, isso só tem item azul. Segunda caixa de arma do CSGO. É só item azul. Eu acabei de reparar que eu só ganhei item azul. A minha conta é feita pra ganhar item azul. Operação Bravo. É a caixa mais cara. Só pra vocês terem noção do valor dessa caixa. Ó, duzento. Mano, você é louco. É muito caro. Duzentos pontos. Por que, cara? Porque tem a Fire Serpent. E a Fire Serpent vindo Factory no StatTrek. Aí estamos falando de cinco mil dólares. Tá ligado? Então assim. Dá pra entender. Podia vir. Eu não ia reclamar, Felipão. Garanto que eu não reclamaria. Não, eu também não. Não ficaria triste. Se gravar esse vídeo, você falou que se cair pra cá, você dava pro participante da vez. Pro participante da vez. Ó, isso daqui eu nem sei quanto custa. Mas pelo valor da caixa já não é uma parada tão barata. Óbvio que tá muito longe de nos dar lucro, né? Mas ok, não tem problema. Mentira, tem sim. Tem muito problema. Por favor, você. Caixa de esportes de 2013. Meu Deus, Alp Boom estaria de boa, mano. Alp Boom estaria de boa. Mas por que vai beitar desse jeito, mano? Ah, não. Ok. Ah, não. Tá azul, velho. Tá azul. Only Blue. Finalizamos na caixa de armas CSGO, que também é muito cara. Eu acho que é a segunda mais cara de todas que eu mostrei aqui. Nossa, é mais cara até. Ah, eu sei por quê. Lembrei. Porque tem a AK-47 Aquecimento de Aço, que pode, eventualmente, vir com muito azul, né? E aí, vindo com muito azul, vocês estão ligados. A melhor de todas, custa 30 mil dólares. Tá, vai vindo. Eu tenho certeza que você tá precisando aqui, né, Felipão? Vai vir o item azul, não vai vir azul. É, então. Vai vir o item azul. Aí, ó. Azul. Ó, na última, no último vídeo desse tipo veio. Vamos fazer uma coisa. Diga. Independente do que vier nessa caixa, pode ir um skin de 30 mil dólares e um skin de 5. O que vier vai ser dos inscritos. Perfeito. É isso? Perfeito. É isso. Mano, que que foi isso? Agora convenhamos. Que que foi isso? Não teve nada de bom, cara. Se eu pegar só item rosto que eu ganhei nesse vídeo, ó, tudo isso, pode nos salvar. Ah, veio uma dessa. Aqui não vale de nada também. Tá maluco? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.